Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Construirmos uma cidade melhor. Participe com a gente aí através das nossas redes sociais. Está aí o Facebook, Instagram, Programa Voz da Cidade Original. E também através do nosso WhatsApp, está aí na tela. Fica liberado 24 horas para você encaminhar a sua denúncia, a sua reclamação e participar aqui com a gente. Afinal de contas, aqui você tem voz. Estamos juntos e sempre lutando aí, apresentando aqui as denúncias, as reclamações da nossa população. Abraços aí para toda a nossa Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Três Rios, Pati do Alperes e Paraíba do Sul. municípios que nós estamos ao vivo, ao alcance aí do sinal da TV Correio da Manhã através da Speed Fiber. E abraços para os internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo site e pela plataforma do YouTube da TV Correio da Manhã. Quero mandar um abraço aí para Andrezinho Lamela, Mateuzinho Carvalho, toda a nossa equipe de jornalismo. Daqui a pouquinho eles estão chegando por aqui. E você, claro, participando com a gente e ficando bem informado. E abraços especiais para os aniversariantes de hoje, dia 15 de janeiro. Feliz aniversário! Parabéns aí para o Paulo Sérgio Bento, o Nininho, alô Nininho, parabéns aí para você, felicidade, viu? Que Papai do Céu te abençoe, muita saúde, muita paz. O Felipe Ribeiro também é aniversariante desse dia 15, completando mais uma primavera. Parabéns para você, Felipe. A Denise Santana também é aniversariante, dia 15 de janeiro. Ela também faz aniversário, felicidade para você. Teté Rodrigues, é a Teté também completando mais uma primavera. Parabéns, viu, Teté? Felicidade, que Papai do Céu te abençoe. O Celso Rocha, meu amigo Celso Rocha, grande músico, fera demais. É um showman esse cara, viu? Um abraço, viu, Celso? Felicidade para você, meu irmão, sucesso sempre. O Luizinho Frias também, completando mais uma primavera. Vê de vitória por mais um ano de vida, né, o amigo Luizinho? Que Papai do Céu te abençoe. O Maurício Borges, grande malta. Aí o Maurício, felicidade para você, abraço. A Tânia Scon, também aniversariando. Ela que é esposa aí do meu amigo Roberto, esse casal aí abençoado. Felicidade para você, Tânia. Muita saúde, muita paz. E o meu amigo, meu pastor, meu líder, pastor Joel Pessata, da Assembleia de Deus de Petrópolis, ali em Correias. Hoje também completando mais um ano de vida com a graça de Deus. Meu pastor, saúde, paz, sucesso, realizações. Um dia ainda mais feliz para o senhor. Parabéns. E a todos, aniversariante desse dia 15 de janeiro, meus, nossos votos aqui de felicidade, saúde e sucesso para todos vocês. Parabéns. Quero mandar abraço para todos lá da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis e da nossa região, oferecendo os melhores serviços para o seu automóvel. A Autopolo deixa seu carro totalmente higienizado, limpinho, com a estética automotiva. Tem também os melhores mecânicos da região, polimento, elétrica, serviços com total garantia para o seu veículo. A Autopolo também tem uma parceria com a RepriCentro, cuidando do ar-condicionado do seu carro. Pintura diferenciada, lanternagem, martelinho de ouro. E você chega nesse amplo espaço aí com o seu veículo, é muito bem atendido e tem serviço de total garantia e qualidade. Estrada Pelúvio Serqueira Rodrigues, número 40, em Taipava, bem em frente ao terminal rodoviário de Taipava, Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Eu vou para o intervalo rapidinho e já volto. Tem a Voz da Cidade Notícias, você bem informado. Tem também a nossa contadora Cristiane Guiô, hoje, trazendo uma dica importantíssima sobre a reforma tributária. Você trabalhador, você empreendedor, fique ligado. Tem esporte e tem o solto ao verbo, a população participando aqui, trazendo denúncias e reclamações. Tudo isso logo após o intervalo. Fica aí que eu já volto. Você do Binguem, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Binguem, adjacências e centro histórico, com dois tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Alteia Shopping, no Binguem. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Efer Espaço Clínico. Há 54 anos oferecendo saúde e bem-estar para seus pacientes. Fisioterapia em todas as suas modalidades. Psicologia, nutrição, pilates, chiatsu, RPG, acupuntura, massagem terapêutica. Exames laboratoriais de análises clínicas com a qualidade do Laboratório Três Irmãos. Materiais hospitalares de qualidade da Casa Saúde, com excelentes descontos. Parceria também com a Ótica da Fábrica, com diversos descontos até no conserto do seu óculos. Venha conhecer o Espaço Clínico e Fer e nossas especialidades. Espaço Clínico e Fer. Avenida Dom Pedro I, 322, no centro de Petrópolis. Telefone WhatsApp 2243-4023. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo aí a sua audiência, a sua companhia. Mandar abraços aqui para a galera que está acompanhando a gente, já mandando mensagens direto aqui. Abraço para minha amiga Cristina Pensinato, aqui de Petrópolis. A Ana Lúcia, a Elisabeth também aqui com a gente. Abraços aqui também para minha amiga Cláudia, ali do Boa Vista. O Jorge Simas, o Adilson Vogel, a Rosimar, o Valério, a Márcia, o José, Maria das Graças, Tiago, Josefa. Abraço aí para todos. Abraço para o meu amigo baiano ali do Retiro, na comunidade do Alemão, Tiaguinho. Toda essa família bacana aí, a Camila. Beijo no coração de vocês, Papai do Céu, abençoe. E a galera que está acompanhando a gente aqui pela página do Facebook. Já chegando aqui, o Jorge desejando um bom dia e uma boa semana aqui a todos. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço aí para você. Bom, Petrópolis, nas bancas de jornais pertinho de você, tem o Correio Petropolitano impresso. Todos os dias pela manhã, você muito bem informado. E os destaques dessa segunda-feira, da capa aí do Correio Petropolitano. Tá aí, olha, essa situação aí caótica, hein? As fortes chuvas no Rio de Janeiro alagou ali o local onde tinha as viaturas ali da Polícia Rodoviária Federal. Problemas crônicos aí do Rio de Nova Iguaçu necessitam de apoio do governo federal. Você imagina o prejuízo se não conseguir recuperar essas viaturas, né? Você imagina que prejuízo aí para os corpos públicos, né? Lamentavelmente. É uma forte chuva que atingiu diversos municípios. São João de Meriti, Acari, ficaram com... Teve ruas ali que as casas ficaram com água até o teto. Lamentavelmente. E você encontra muitas outras informações aí após prejuízo do Natal, IMC Planeja Bauer, exposição aí dos Chaves, muita coisa bacana aí. Tem aí, olha, os vereadores tentam corte na lei orçamentária em Teresópolis. Tem as colunas aí do Molica, do Sérgio Cabral, esportes, cultura, turismo. Você sempre muito bem informado. Todos os dias pela manhã nas bancas de jornais de Petrópolis o Correio Petropolitano Impresso para você acompanhar tudo o que acontece aí em Petrópolis, na região, no nosso estado, que é destaque também pelo Brasil e pelo mundo, né? As notícias mais relevantes vão ser bem informado. No Correio Petropolitano, no Correio Serrano, no Correio Sul Fluminense, o Correio da Manhã Nacional informando a toda a nossa população aí em vários cantos do país. Um abraço aí para a direção do nosso Correio Petropolitano Impresso. Bom, e agora você também bem informado aqui no programa, a nossa equipe de jornalismo chegando. É hora da Voz da Cidade Notícias. E a Prefeitura de Teresópolis faz uma chamada pública para os ambulantes regularizados que desejam trabalhar aí durante o Carnaval, comercializando seus produtos lá no município. Rafaela Cordeiro. Aos interessados, os pontos para comercialização serão definidos por sorteio, que vai ser realizado no dia 19 de janeiro, às 3 horas da tarde, no Teatro Municipal. É preciso comparecer no dia e não será permitido o uso de procurações. No sorteio estão sendo ofertadas 10 vagas para a classe de bebidas, produtos em pet, copos plásticos ou latas, e duas para a classe de produtos de carnaval. Serão somente aceitos aqueles que possuírem a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. A listagem, com toda a documentação necessária, está disponível no site da Prefeitura, em teresópolis.rj.gov.br. O valor para a participação do sorteio é de R$ 709,10. A entrega da credencial de identificação ocorre somente no dia 30 de janeiro, com a apresentação da guia paga. O ambulante é importantíssimo que ele esteja regularizado para trabalhar direito, sem se preocupar. Infelizmente, nós vemos aí, não só em Teresópolis, mas em vários municípios, aqui em Petrópolis, onde fica a sede da nossa emissora, nós vemos muitos ambulantes aí. A maioria deles não são da cidade, mas que trabalham de forma irregular e vendendo até produtos piratas, produtos falsos, falsos, como perfumes, propagandas enganosas, dizendo que estão vendendo pendrive, é apenas, como é que é o nome? Parece que é um pendrive, mas não é. Só para receber ali a... É, é um suporte, adaptador ali para cá. Adaptador. Então, é muita coisa errada. Então, a Guarda Civil Municipal, seja de Petrópolis, Telesópolis, dos municípios, tem que coibir, tem que proibir, infelizmente, tem que apreender, né, em alguns casos, quando se torna crime, porque aqui em Petrópolis, você que nos acompanha aqui sabe, nós recebemos aí denúncias de pessoas que foram lesadas, compraram perfume, era água dentro do vidro, os camaradas que ficam pela rua aí, que não são da cidade, e também, um desses caras, ao vender um perfume para uma senhora, ela deu 50 reais para pagar 20, ele não deu troco, ele entregou o perfume na mão dela, pegou os 50 reais e foi embora. Então, é complicado essa situação, tem que se regularizar, todos os ambulantes, a Guarda Municipal tem que estar em cima, viu um camarada diferente, ambulante tem que andar com identificação, ambulante legalizado, tem que fazer um crachá para os caras, para os caras andarem com aquilo na rua, vendendo o seu negócio, vendo que ele é... e mesmo sendo regularizado, tem que haver uma ordem, pô, se eu estou aqui vendendo pipoca, eu sou um ambulante, mesmo que eu seja legalizado, eu não posso vender pipoca na porta de uma casa de biscoito, porque aí eu estou quebrando o comerciante, eu estou quebrando, aí é brincadeira, aí é covardia, né? Então, já é uma grande desvantagem, porque o camelô, ele pode ir onde ele quiser, vai lá no ponto de ônibus, o empresário não, o comércio dele está ali parado, ele não tem como ir atrás do cliente, ele tem que esperar o cliente vir até ele, ele paga altos impostos, ele paga funcionários, então é uma covardia, é uma covardia. Eu sou a favor que se monte um, falando de uma forma bem popular, um camelódromo, um local só para os ambulantes trabalharem fixo ali. fixos, porque não se torna covardia contra o comércio, o cara pode andar, vender onde ele quiser, o cara do comércio está preso lá, está parado ali esperando o cliente vir, aí o camarada vai lá atrás do cliente e vende o mesmo produto que ele, é complicado. Então, além de estar legalizado, tem que se ter um ponto fixo para trabalhar, não pode esse negócio de camelô ficar andando para lá e para cá, até porque acaba causando até alguns transtornos também, anda para aqui, para ali, esbarra, já vi camelô cair produto no chão, é melhor ter o seu lugarzinho fixo. Faz um lugarzinho fixo, que nem tem aqui a Praça Clementina de Jesus, aqui não é isso? Aqui atrás, aqui do prédio da emissora, da janela, aqui nós vemos os ambulantes ali, que inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, quero aproveitar um gancho e fazer um apelo aqui para a prefeitura, que é um descaso com os nossos ambulantes da cidade, está feio isso daqui, os nossos ambulantes aqui merecem muito melhor, viu, está feio, isso aqui está parecendo um, sei lá, um montoê ali, um balai de gato, tem que fazer umas barraquinhas bonitas ali, padronizar, organizar tudo direitinho, nossos ambulantes ficam largados aqui, largados e tudo muito feio, e infelizmente, esse governo que está aí, já é o quarto mandato, nunca se preocupou de melhorar as condições dos nossos ambulantes, aqui atrás do edifício Vitrine, e os outros também, ali no calçadão do CENI, ali até que é um pouquinho mais padronizado, mas poderia-se fazer umas barraquinhas fixas, quem sabe pensar num local, onde pudesse fazer um camelódromo, como popularmente fala, e tudo organizadinho, mas infelizmente, os nossos ambulantes regularizados, que trabalham de forma legal, não tem o reconhecimento desse governo que está aí da assistência social, ninguém, não tem, não tem, um abraço aí a todos os ambulantes de Petrópolis, olha só, um poste caiu duas vezes, na mesma semana, em Itaipava, aqui em Petrópolis, e na segunda vez que ele caiu, ele acabou atingindo um caminhão, a Rafaela Cordeiro continua com a gente, conta isso daí. No dia 5 de janeiro, um caminhão atingiu cabos de telefonia e internet, na estrada do Ribeirão Grande, em Itaipava, em uma região conhecida como Nova Itaipava. Na ocasião, o acidente acabou deixando o poste inclinado, interrompendo o fornecimento de energia na localidade. Segundo os moradores, após 11 horas de espera para o reestabelecimento da energia, a concessionária Enel colocou o poste no lugar e reestabeleceu o serviço. O que os moradores não esperavam era que cinco dias após ficarem 11 horas sem energia, o poste caiu uma segunda vez, interrompendo o serviço. Desta vez, o poste caiu em cima de um caminhão que passava pelo local. Na ocasião, ninguém ficou ferido. De acordo com o ceramista Ivo Ferreira, a concessionária Enel não concretou a base do poste na primeira vez que ele caiu, o que ocasionou a segunda queda. Por pouco não atingiu a cabine, ferindo ou até levando a óbito os ocupantes do caminhão. Isso porque, na semana passada, a Enel esteve aqui para reparar esse mesmo poste que estava inclinado e eles simplesmente colocaram areia para sustentá-lo. É impressionante. A Associação de Moradores de Nova Itaipava informou que ingressou com uma ação contra a Enel em 2017 por conta dos problemas com a prestação de serviços. Também foi informado que, na época, o perito que avaliou a rede elétrica constatou diversos problemas e falta de manutenção. Atualmente, desde agosto, o processo encontra-se no aguardo da sentença. Toda hora falta luz aqui no bairro. Ficamos horas sem luz. É uma negligência absurda. Eu já não sei nem mais a quem recorrer. É muita imperícia, muita incapacidade da Enel para lidar com o serviço. Em nota, a Enel informou que o serviço de realocação do poste foi concluído na tarde de quinta-feira com reforço de concreto em sua base. A distribuidora informou ainda que está investigando as causas do acidente para uma análise conclusiva. É a Enel sendo a Enel. Simples assim. Terminou 2023, começa exatamente igual 2024. Graças a Deus, graças a Deus, que esse poste caiu em cima do baú e não na cabine. Você viu o tanto que afundou ali? Poderia tirar a vida do condutor deste caminhão. E a Associação Nova Itaipava, o nosso amigo ali, os membros que compõem, tem que entrar com uma outra ação contra isso aí. Porque o poste caiu, nós temos mostrado aqui, eu tenho mostrado aqui, no centro, em vários bairros, a população manda para cá, avisa os funcionários da Enel que vão entregar a conta de luz, ou fazer reparo, que a coisa mais difícil que tem é você ver a Enel fazendo reparos, que é essa prestação de serviço. É quase, não existe, é uma, desculpa a expressão, é uma porcaria. A Enel hoje é o pior consórcio do estado do Rio de Janeiro, pior, que trata com total descaso, desrespeito, os seus próprios clientes. E aí o poste me cai, os caras vão lá e botam areia na base para segurar o poste. Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Primeira chuvinha que deu, a água levou areia, vai ler Bíblia, pessoal da Enel, vai ler Bíblia, construir na areia não dá certo. Aí agora que caiu, que arrebentou, deu prejuízo ali para o caminhoneiro, agora eles foram, é, realmente não dá certo com areia, vamos botar concreto. Essa é a Enel, tem que entrar rasgando com processos mesmo, deixando todo mundo sem luz, diversos locais aí pautando luz constantemente, ficando horas e às vezes dias sem energia elétrica, serviços de poda não acontece, postes caindo, a prestação de serviço é nota zero. A Enel é hoje uma porcaria, um serviço péssimo, porco, ruim, que é oferecido para a população petropolitana, e em vários outros municípios do Rio de Janeiro, como nós mostramos a matéria aqui, semana passada, ou retrasada. Lamentavelmente, é isso que essa empresa, esse consórcio, tem oferecido para a população, que paga caro, paga caro para a tarifa de energia elétrica, hoje é cara no estado do Rio de Janeiro, iluminação pública que vem descontada na conta de luz, se você não consegue pagar e corta para religar, você paga o outro dinheiro, é um absurdo, um absurdo. E a gente não vê uma autoridade entrar com força para tomar medidas aí que venham fazer com que essa empresa venha oferecer um serviço decente para os seus clientes, lamentavelmente. Apreensão no Bela Vista dá prejuízo de mais de 60 mil reais ao tráfico de drogas em Petrópolis. Giro policial. Os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram ontem a primeira maior apreensão de drogas do ano em Petrópolis. A operação ocorreu na rua Alberto Pulling, no bairro Bela Vista, no Itamaraty, e resultou na apreensão de 5 mil cápsulas de cocaína, um prejuízo de aproximadamente 60 mil reais ao tráfico de drogas do município. Ninguém foi preso e o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no retiro. Deu prejuízo ao tráfico de drogas. Ai, que peninha. Nossa, a situação está tão difícil, né, rapaz? A situação está tão complicada. A picanha aí é quase 90 reais o quilo, 60, 70. E aí, tadinho dos caras, tomaram um prejuízo de 60 mil reais. Talvez não puderam nem comer uma picanhazinha ontem no churrasco, né? Porque a picanha aí do governo do amor, do governo do L, está aí subindo de preço a cada dia. 5 quilos de arroz, que há algum tempo atrás era 25, 26 reais, está 41. E faz o L porque é o amor. É o amor! Não é mole não, viu? É brincadeira, rapaz. É isso daí. Deu prejuízo ao tráfico de drogas. O prejuízo que essa porcaria dá à sociedade, destruindo crianças, adolescentes, tanta gente morrendo. É brincadeira, não é mole não, viu? Bom, Cristiano Iguiô chegando agora. Nossa contadora trazendo informações importantíssimas sobre reforma tributária. É agora no quadro Dicas Contábeis. É com você, Cris. Olá, Neila, pessoal da Voz da Cidade. A minha dica de hoje é sobre a reforma tributária. Vamos ver? O empresário sempre está procurando para o seu negócio o melhor, na verdade. E hoje ele pergunta, como será a reforma tributária? De forma resumida, vou comentar aqui sobre ela. A reforma tributária, ela representa uma mudança na forma de cobrar impostos, né? sobre bens e sobre serviços. E esse imposto, ele passa a ser chamado IVA dual. E aí a gente vai ter o CBS a nível nacional e o IPS a nível de estados e municípios. de forma geral, pode-se dizer que o IVA dual será cobrado nas entradas, nas compras e será reembolsado na saída desses bens ou serviços. Em 2024 e 2025, nada muda, tá? Finalzinho de março a gente espera a reforma tributária sobre a renda e folha de pagamento. Lá para final de junho, as leis complementares definidas, né? E o processo digital ainda, para como vai ser esse tipo de cobrança digitalmente. Em 2026, aí sim, inicia com 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Em 2027, teremos o fim do PIS e COFINS, né? Com a chegada total desse ICBS a nível nacional. E em 2029 a 2032, ajuste na alíquota do IBS com a redução gradual do ICMS e do ISS. Já em 2033, o IVA dual, no caso ICBS mais IBS, seria pleno aí e teria o fim do ICMS, ISS, ok? Até lá, muitas mudanças ainda podem acontecer, alguns ajustes ainda podem acontecer. Bem, essas foram as dicas contábeis com Cristiane Guilcardo de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau! Valeu, Cris. Obrigado aí. E sempre com dicas importantíssimas para você, trabalhador, você, empreendedor. Você que ficou com alguma dúvida aí sobre a reforma tributária, quer algum outro esclarecimento trabalhista, entre em contato nas redes sociais, no Instagram, Facebook, XTwitter, arroba Deiane Contabilidade. Você pode mandar um e-mail também para DeianeContabilidade, arroba hotmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp. A Cris, a Deiane, toda a equipe irá atender muito bem a você. Quero mandar um abraço aí para os moradores lá de Acari. Muita gente ali que teve suas casas invadidas pelas águas, águas até o teto, muita gente que perdeu tudo aí. Então, o pessoal aí dessa região aí, gente, vamos ajudar, vamos fazer aí mutirões, fazer doações, móveis, alimentos, muita gente aí que perdeu muita coisa. São João de Meriti também, muitas ruas alagadas. Outros municípios ali da Baixada, Zona Norte do Rio. Lamentavelmente, a chuva fez um estrago no Rio de Janeiro nesse final de semana. E aí, é engraçado demais, viu? Porque a ministra do Lula, a ministra do Lula, Aniele Franco, que ganha um salário absurdo, é irmã lá da falecida, a ministra Aniele Franco disse que a população está sofrendo com suas casas alagadas e está dizendo que isso aí é devido ao racismo ambiental. Não é mole não, hein? Senhora ministra Aniele Franco. Ó, o programa está aberto, viu, ministra? Se por um acaso, essas imagens desse humilde programa, desse humilde apresentador chegar até a sua assessoria, até você, o programa está aberto aqui, viu, para a senhora me explicar isso aqui, sobre esse racismo ambiental que prejudicou a vida dessas pessoas. É mole não, ô ministra. Já que a senhora está aí com esse altíssimo salário e acho que, se eu não me engano, tem um outro cargo aí também que ganha muito bem aí para não fazer nada, né? A senhora vai trabalhar, ajude aí o seu partido, o seu presidente a parar de viajar pelo mundo, que já deu a volta no mundo aí em menos de um ano, já estamos com o rombo aí de bilhões nos copres públicos da nossa nação, então a senhora chama o seu presidente aí para ele acalmar um pouquinho no país e vocês trabalharem, porque vocês ficaram 20 anos à frente do país e nunca trabalharam. Só destruir essa nação. E agora vocês estão tendo outra oportunidade, então bota a mão na consciência, vai trabalhar em vez de ficar falando besteira aí em Brasília, viu, ô ministra? Pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo rapidinho aí, a gente já volta, André Lamela. Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias, você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em concertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Rótica Martinho Joias. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Vem saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. De volta aí com a Voz da Cidade, mandar abraço aí. Nós falamos aqui da Baixada Fluminense, né? Alguns municípios aí, lamentavelmente, atingidos aí pela chuva. Mandar abraço aqui, não só lá para São João de Meriti. Abraço para Belfor Roxo, abraço para Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis. Beijo carinhoso aí. Muita gente que acompanha a gente aí em toda a nossa Baixada através da internet, do nosso site, da página do Facebook e no YouTube também, a plataforma TV Correio da Manhã. E agora é hora de esportes aqui na Voz da Cidade. A gente começa com as informações do meu Botafogo. Tu és o corioso, não podes perder, perder para ninguém. É, o Botafogo tem um novo alvo aí para a posição de volante. É esse camarada aí, o Alan, jogador revelado pelo Vasco. O clube já tem negociações com um atleta que tem 33 anos e atualmente está no Alvarda dos Emirados Árabes. A diretoria da SAF considera que o meio campo precisa ser reforçado e o Alan é bem avaliado, porque pode atuar como primeiro e segundo volante. Inicialmente, a avaliação interna é de que o jogador chegaria para ser um camisa 8, disputando posição aí na teoria com o Tietê e Patrick de Paula. É um bom jogador o Alan, jogou aí também pelo Nápoles, você viu ali ele com o uniforme do Nápoles. E é mais um alvo aí do Botafogo, que também já está quase certo aí com o lateral direito, Manafá. Bom jogador também o Botafogo se reforçando para fazer aí uma boa temporada. Já está chegando o dia aí de estreia em Carioca, pré-libertadores. O Botafogo tem pressa aí nas contratações. Vamos agora às informações do Flamengo. Bom, o jogador Dela Cruz não está disponível para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Aldax. O jogo vai ser em Manaus, às 9h30 da noite, hora de Brasília. A primeira partida do jogador acontecerá na pré-temporada rubro-negra em Orlando, onde o Flamengo fará amistosos contra o Filadélfia, o Union e o Orlando City, em 21 e 27 de janeiro. O uruguaio de 26 anos já está com o visto de trabalho regularizado e na sua apresentação oficial como atleta rubro-negro, Dela Cruz disse que já está em condições físicas para atuar, para entrar em campo e honrar aí a camisa do Flamengo. Está com vontade o uruguaio chegando aí já dizendo que está pronto para estrear e a torcida do Flamengo ansiosa aí para ver o Dela Cruz em campo com a camisa rubro-negra. As expectativas são totalmente positivas em relação a essa grande contratação aí do Flamengo. Vamos agora falar do Fluminense. O artilheiro do Fluminense em 2023, Germancano, é o único jogador que atua na América do Sul, a aparecer aí na seleção do continente dos escolhidos pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Germancano e Fernando Diniz também concorreram na premiação de melhor jogador e técnico do clube em 2023. O treinador foi escolhido o quinto melhor do mundo, sendo o único brasileiro a figurar na lista. Cano, na ocasião, não recebeu votos. Apesar disso, Germancano foi eleito o rei da América pelo jornal uruguaio El País, que realiza a votação com jornalistas desde 1985. Tá aí o rei da América, Germancano, artilheiro, caiu como uma luva aí, substituindo o Fred no ataque tricolor e promete mais aí pra essa temporada, hein? Segura o cano aí que eu quero ver as informações do Vasco. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da cama, tua fama se se fez. Bom, o Vasco e o Bragantino colocaram os últimos pingos nos Is neste domingo e oficializaram o novo empréstimo de Praxedes. Ele vai ficar no Clube Corosmaltino por mais um ano. A oficialização do acordo levou tempo para ajustes de cláusulas e também porque o Clube de Bragança Paulista ofereceu outras alternativas para o jogador. Uma delas seria o empréstimo para outra equipe do grupo Red Bull, que inclui o Leipzig da Alemanha e o Salzburg da Ástria. O jogador bateu o pé e reforçou o desejo de continuar vestindo a camisa do Vasco da gama. Aí o torcedor do Vasco fica doido, né? O cara tem a oportunidade de ir para a Bélgica, de ir para a Alemanha e prefere continuar no Vasco da gama. Isso daí deixa o torcedor totalmente eufórico e o Praxedes é um bom jogador e com certeza é um bom reforço para o Vasco manter esse meio campista aí no seu elenco para 2024. Esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte. Obrigado aí você que nos acompanha através da nossa página do Facebook, amigos internautas espalhados por todo esse Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Nordeste. Beijo no coração de todos aí, obrigado sempre pela companhia. Eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto aqui com a sua participação, hein? Tem denúncia, tem reclamação, nós vamos soltar o verbo juntos. Fica por aí. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis. Há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é a nossa maior alegria. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos, com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7. Bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-37-5743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. De volta aí com a Voz da Cidade, mandar abraço aí para o meu amigo Edson, lá de Friburgo, acompanhando a gente. Um beijo carinhoso aí no coração de toda a família. E agora é a hora do Edson, de todo mundo que está nos acompanhando, participar com a gente. Tem denúncia, tem reclamação, a gente solta o verbo. Bom, nós temos pedido aqui todos os dias, mostrado, soltado o verbo aqui, em relação à falta de manutenção, capina, limpeza em vários bairros de Petrópolis. A prefeitura que se diz presente na cidade está ausente de muitos lugares, deixando muito a desejar com locais aí que não recebem a visita para nenhum tipo de manutenção. Mas a gente insiste, briga, grita aqui todos os dias. E uma telespectadora agradeceu o nosso pedido de uma manutenção que foi feita pela Condep, em um bairro aqui de Petrópolis. Pode soltar. Boa tarde, Ney Carvalho. Passando por aqui para agradecer, tá? A Condep que teve aqui, graças a Deus. Graças a Deus, eles vieram, limparam, tá? Deixou o quintal limpinho, para a glória de Deus. Oi. Muito obrigada, sim, que Deus te abençoe. Amém. Aí, beleza. Agora, nas próximas eleições, você vindo como presidente ou prefeito de Petrópolis, teremos asfalto nessa rua, se Deus quiser. Eita, perra, hein? Deixa quieto esse negócio aí. Obrigado aí, pessoal da Condep, viu? Eu sempre falo aqui, gente, eu faço questão, isso eu faço questão de lembrar todos os dias aqui. Quando a gente cobra aqui, não é do pessoal que fica lá na rua trabalhando, não é. Essa galera é nota mil. Onde eles são designados, o local que eles vão é designados para fazer o serviço, eles executam e muito bem. Você viu aí as imagens. A galera trabalha e trabalha para caramba. Nós temos que ter muito respeito, carinho por esses colaboradores da Condep, que dia, noite, madrugada, embaixo de chuva e de sol, trabalham pela manutenção da nossa cidade. Infelizmente, quando as coisas não acontecem, a culpa não é deles, não. A culpa não é dessa galera que está na rua, não. Eles só recebem ordens. A culpa são dos cabeças que estão lá em cima, que delegam funções com prioridades. Infelizmente, isso acontece. Nós já tivemos denúncia anônima aqui, né, de você que nos acompanha sempre aqui sabe disso, de colaborador da Condep falando, não, a gente limpa mais o bairro tal, porque lá eles mandam ir para lá, porque lá tem conhecido de fulano, lá mora a autoridade tal. Infelizmente, isso foi uma denúncia anônima feita por um colaborador. Infelizmente, lamentavelmente, a gente sabe que isso acontece. Então, tem vários bairros aí que têm limpeza praticamente quase toda semana e outros aí estão há anos sem receber uma manutenção. Qual é a diferença? Que diferença é essa? Então, não dá para entender. Não dá para entender. Então, os impostos que são arrecadados são para a manutenção da cidade. São para a manutenção da cidade. Então, infelizmente, são casos como esse. Tanto que essa amiga aí veio agradecer e nós também agradecemos aí aos trabalhadores da Condep que fizeram o trabalho. Mas a maioria dos bairros, a situação é diferente. Estão aí clamando, pedindo e nada acontece. Inclusive, tem telespectador aí reclamando de falta de manutenção no seu bairro. Pode soltar aí, por favor. Oi, Ney. Aqui também estou passando umas fotos para tu aqui. Na rua João Augusto de Oliveira Filho, loteamento de Samambaia. Você vê só. Quando a gente vai pegar o ônibus ali, o motorista tem que ficar olhando aonde mais ou menos que a gente pode subir. Porque é mato puro, né? Então, você tem que pular por cima do mato para poder subir no ônibus. Ainda é arriscado ter um bicho ali e ainda morder o teu pé, né? Porque é mato puro. Tá bom? Aí tu bota mais essa reclamação aí que o loteamento de Samambaia está abandonado. Isso é aqui, né? Agora, mais lá para baixo, o mato está mais alto ainda. Entendeu? É que eu não sei o nome daquela rua ali embaixo, onde o ônibus passa ali. Depois de um condomínio que tem ali, que a rua só dele, na entrada do loteamento de Samambaia, não tem calçada, só tem mato. E o mato está com mais de dois metros de altura. Meu Deus! Tá bom? É que eu só passo ali de ônibus e não dá para gravar. Tá bom? Fica com Deus, né? Tudo de bom. Jesus te abençoe. Amém, minha amiga. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você também, toda a sua família, sua casa, abençoe o nosso bairro aí. E a gente vê aí, né? A realidade hoje, na maioria dos bairros, é essa aí. Quando a gente briga muito, ou algum bairro que tem alguém que interessa a eles manterem o bairro limpinho, estão sendo bem cuidados. Mas a maioria está desse jeito aí, lamentavelmente. Nós temos recebido muitas reclamações e denúncias, não só da Enio, mas também da Águas do Imperador aqui em Petrópolis. E mais um telespectador denuncia aí o estado da água que está saindo na torneira da sua casa. Pode soltar. Olha isso, olha essa água aí. Olha aí, olha a água que vem para a torneira, sete e meia da manhã, a água do Imperador. Olha a cor da água. Olha que água. Isso é água para o consumidor tomar, botar num filtro para tomar. Olha aí. Rapaz, o estado dessa água aí, pelo amor de Deus, isso é a água que está saindo na torneira do camarada ali. O nosso amigo não, eu acho que não mandou aqui o bairro, vou confirmar aqui com a nossa produção, não mandou aqui o bairro, ele mandou o barro, o bairro não, mas o barro na água saiu ali. A água toda barrenta é a água que está saindo na torneira aí de alguns moradores aqui de Petrópolis. A água que se diz ser tratada pela Águas do Imperador. Então nós vamos encaminhar isso aí para Águas do Imperador, vou encaminhar isso aí para as autoridades, esse vídeo, porque tem que alguém fiscalizar isso aí, tem que ter alguém para pedir explicações sobre essa situação aí que tem acontecido. Não é a primeira vez e não é o primeiro telespectador que manda esse tipo de reclamação aqui para a gente, com vídeos aí comprovando, né? Lamentavelmente. Telespectador denunciando aí as condições do banheiro público ali na Praça da Liberdade. Você vê que a prefeitura, ela não está cuidando dessa cidade, viu? Senhor prefeito Rubens Bantema. Lamentavelmente, não é só os bairros, capina, na frente da casa das pessoas, não. É os banheiros que são cuidados pela prefeitura, patrimônio público. Tem gente reclamando sobre isso aí, banheiro ali na Praça da Liberdade. Solta aí. Boa noite. A gente assiste o jornal do Ney Carvalho. Opa! E a gente vê, né, que vocês estão sempre aí, olhando a cidade, né, vendo o que é melhor para a gente. Eu levei meu sobrinho, domingo, na Praça da Liberdade. Certo. E é um absurdo aquele banheiro masculino. Você, para usar o banheiro, as pessoas que passam do lado de fora, vê a gente dentro do banheiro, usando o banheiro. O banheiro sujo, um banheiro naquelas condições, numa praça tão importante. E foi no domingo, estava lotada a praça. Então, quer dizer, se vocês pudessem fazer uma reportagem, mostrando a má qualidade do banheiro da praça, nós ficaríamos satisfeitos. E se vocês pudessem passar para a gente aí qual dia que vai ao ar, né, para a gente estar sempre ciente aí de poder ver a reportagem. Tá bom? Parabéns aí pelo jornal e obrigado aí pela atenção. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Infelizmente, ir fazer reportagem a gente pode até fazer, só que eles não deixam a gente filmar. É um patrimônio público, né? Mas eles não deixam. Não deixam. Então, quando algum telespectador entra dentro do banheiro e faz vídeo, manda, eu mostro aqui. Eu mostro e me responsabilizo por isso. Eu mostro. Mas eles não deixam nós, a equipe, porque eles sabem que tem coisa errada e eles não vão deixar mostrar. Então, por isso que é bom a participação do telespectador, fazer o vídeo e mandar para cá. Porque comigo não tem esse negócio, não. Mandou para cá, eu mostro. Mandou para cá, eu mostro. E nós vamos cobrar. E realmente, eu já tive outras reclamações das condições do banheiro. Aí você vê a Praça da Liberdade, como bem disse o nosso amigo, talvez a praça mais importante do centro histórico da cidade, onde recebe muitos turistas. E aí, se entra num banheiro de uma praça dessa, que é um ponto turístico da cidade, e lamentavelmente se depara com a situação dessa aí. Eu vou te falar um negócio, é a cidade largada, literalmente. LL, largada, literalmente. Lamentavelmente. LLL. Tem o BBB, a Prefeitura de Petrópolis é o LLL. Largada, literalmente, lamentavelmente. É as condições que se encontram aí, vários patrimônios públicos aí da cidade, né? Nossa hora já está indo embora? Agora, atenção, eu quero mostrar aqui, pedir providências aqui da CP Trans, a rua Joaquim Moreira, que é a rua ali do Diário de Petrópolis. Mandar um abraço aí para os amigos do Diário de Petrópolis, meu amigo Paulo Antônio Carneiro Dias e toda a equipe do Diário de Petrópolis. Ali na rua do Diário, atrás dos Correios, aquela rua ali é a rua Joaquim Moreira. Tem um carro abandonado ali há meses, meses. Atenção, CP Trans, olha aí, esse carro, isso aí parece que é um Corsa, né? É um Corsa vinho, acho que é vinho. A placa dele aí, é V ou é Y aí? Tem como a gente aumentar aí, produção? Essa placa aí eu vou mostrar, porque o carro está abandonado, né? Então, tem que... Ah, tá aí, obrigado aí, produção. LBV 7774. Esse carro já está nascendo até mato embaixo desse carro, tá? Comerciantes ali da rua Joaquim Moreira estão reclamando que ele está ocupando a vaga de um carro. Ele está aí há meses, meses, que esse carro está aí na rua Joaquim Moreira. Placa de três rios ainda, olha. Três rios. De repente, não se sabe, né? Às vezes foi até um carro roubado. Enfim, a gente não sabe, não estamos afirmando nada. Pode ser até que o dono esteja procurando por esse carro lá em Três Rios. Então, o pessoal de Três Rios que está assistindo a gente aí, atenção aí, Três Rios, LBV 7774. É, que se o proprietário aí, caso não saiba onde está o seu veículo, se é que tem um proprietário, né? A placa é lá de Três Rios. Está abandonado aí há meses, ocupando vaga. E eu quero aproveitar o gancho aqui e reforçar com a CP Trans a minha denúncia, a minha e dos nossos colegas de imprensa. Nesse trecho aí, onde está parado esse carro, tem vagas da imprensa ali, que estão sempre ocupadas por carros que não são da imprensa. Então, por favor, tem uma placa no poste escrito imprensa. Mas sempre tem carros que não são da imprensa parados ali. Então, por favor, CP Trans, já que os senhores gostam de multarde, coloca a ordem aí. Talvez a placa não é necessária. Sinaliza o chão, imprensa. Pô, acho que a gente merece um pouco de respeito. Nós da imprensa, toda imprensa, não é só a TV Correio, não. A gente colabora com a população, com vocês, autoridades, trazendo notícias, divulgação, comunicados. Pô, é brincadeira. Acho que a gente merece um pouco de respeito. Então, por favor, sinalizar no chão também aí, vaga da imprensa, sujeito a multa, reboque. Porque para todo dia ali, a gente tenta parar para poder vir trabalhar. O nosso carro nem fica o dia todo. Meu, de outros colegas da imprensa, tem duas vagas ali. Inclusive, fica o meu apelo aqui. Atenção aí, pessoal da Sinal Park. Vamos distribuir mais vagas de imprensa no centro histórico. A imprensa tem um papel importantíssimo em ajudar a nossa população, em colaborar com as nossas autoridades, seja ela política, civil, militar, trazendo informação, divulgações, enfim. Então, acho que a gente merece. Você para no centro histórico ali, acontece algo ali, né, que precisa ser noticiado, informar a população. E a gente não consegue parar com a equipe para poder fazer o trabalho. Então, por favor, mais vagas aí. Alô, Câmara Municipal. Alô, presidente aí, o Júnior Coruja. Umas três ou quatro vagas da imprensa aí. Vocês têm um monte de vaga de carro da Câmara aí, que para um monte de gente aí. Libera umas quatro vaguinhas aí para a imprensa. A gente está sempre aí trabalhando. Libera vaga de imprensa ali no museu, onde tinha as charretes. Pô, vocês só querem vaga só para arrecadar, pô? Brincadeira, viu? É mole, não. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Obrigado a todos aí que participam com a gente. Continue aí ligado, acompanhando a programação da TV Correio da Manhã. Temos as nossas reapresentações hoje. E Deus permitindo, amanhã, a gente retorna com mais um programa ao vivo, agradecendo sempre a sua companhia, o carinho da sua audiência. Obrigado, André Lamela. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Que Deus nos conceda uma semana, conforme a sua vontade, uma semana abençoada a cada um aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. 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 A fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde 2020, passando de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares, a uma taxa de 14 milhões de dólares por hora. No mesmo período, no entanto, quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. O levantamento é do novo relatório Desigualdade S.A., lançado nesta segunda-feira pela Oxfam, organização que faz parte de um movimento global contra a pobreza, a desigualdade e a injustiça. A legislação brasileira, que trata da proteção à criança e ao adolescente contra a violência, foi reforçada nesta segunda-feira. A medida modifica o Código Penal, a Lei dos Crimes Odiondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que torna mais rigorosa as penalidades para crimes contra essa população. Uma das mudanças amplia em dois terços a punição por crime de homicídio contra a menor de 14 anos em instituições de ensino. O texto estabelece também a exigência de certidões de antecedentes criminais de todos os colaboradores que trabalhem em locais onde são desenvolvidas atividades com crianças e adolescentes. Estas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso Jornal Impresso, que você encontra nas bancas das...